Qual foi a última atualização do Boletim Epidemiológico aqui de Itapetininga? Os últimos números atualizados pela nossa Prefeitura e nós colocamos na tela, trazendo para vocês a informação, que o Boletim foi atualizado ontem às 18h20 e nós temos já confirmados aqui na cidade 16.182, sendo 15.132 já curados, 495 em tratamento domiciliar, 9 internados no Hospital Dr. Leorce, 2 internados no Hospital da Unimed e os óbitos em Itapetininga por Covid chegaram a 544. Tivemos a adição de mais um óbito confirmado. Quanto aos suspeitos, 89 suspeitos totais, 66 em isolamento domiciliar, 19 internados no Hospital Dr. Leorce, 4 internados no Hospital da Unimed e 89 é o número dos casos suspeitos aqui da cidade. Também nós temos a taxa de ocupação dos hospitais, na enfermaria do Agalóbia 15%, 90% na UTI, 28% na enfermaria da Unimed e 33% na UTI. Essa foi a atualização do Boletim Epidemiológico de Itapetininga.